E aí, pessoal? Eu vou confessar aqui que eu acho que eu nunca tinha assistido nenhum filme do Wes Anderson. E eu gostei muito do The... Eu acho que é The Darling Limited, né? Acho que é esse o nome do filme. Eu gostei bastante, assim, porque eu gosto muito desses diretores que sempre escolhem os mesmos elencos. Então, fato que sempre vai ter o Bill Murray, e aí o Adrian Borey também, e o Owen Wilson, o Schwarzman também, acho que é Schwarzman, que é tipo um sósia do Tom Cruise, né? Eu achei, assim, fantástico. A Angélica Houston, a Natalie Portman. E os filmes são tão bonitos, assim, né? Eu já sabia que a fotografia dele sempre era muito interessante por cores pastéis e tal. Eu gosto bastante disso. E o filme, assim, é uma viagem total ali dos irmãos conversando e o pai deles morreu, né? Então, eles vão ali na viagem conversando e falando como eles são diferentes uns dos outros e tal. E é uma viagem só e realmente esse eu gostei bastante. Vale a pena assistir.